Papapapá 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 Carolina Carolina És a mulher da minha vida Falando sério Minhoque no taca Manachá oala minha que nem taca O meu desejo é tornar-te Simo caca O ava te vaca Caso Caso Mais conhece papapá O teu olhar Iluminou-me Oh, Carolina Até o sol sente ciúmes Do teu brilho Oh, menina Carolina Carolina Ue oh Carolina Essa mulher da minha vida, mulher da minha vida Se me trocares ou me deixares, vai virar notícia Carolina, Carolina, weu Carolina Sou xipô, que deus azul, que ensaro lavarro, varro Todo mundo sabe que eu te quero Já não é segredo, deixa-me eu dar teu amor sincero Apagar o pesadelo O teu olhar iluminou-me, oh Carolina Até o sol sentir ciúmes, do teu brilho, oh menina Carolina, Carolina, weu Carolina Essa mulher da minha vida, mulher da minha vida Se me trocares ou me deixares, vai virar notícia Carolina, Carolina, weu Carolina O minha guinosa, Carolina O minha guinosa, Carolina O minha guinosa, Carolina O meu guinosa Papapapapa Papapapa Papapapa Obrigado.